Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões agora para a segunda ronda. Ainda há pouco, nas perguntas que realizei ao Dr. António Pires de Lima, falámos nos valores da capitalização, em que o Dr. António Pires de Lima retirou, na sua opinião, os 120 milhões de euros do empréstimo obrigacionista. Esse valor, retirado, aquele valor que é assumido com o valor da capitalização, nos 337,5 milhões de euros, retirado de 120 milhões de euros, dá 217,5 milhões de euros. O valor, que é idêntico àquele que o Estado teria de devolver, que a Estado teria de devolver, melhor dizendo, caso o acordo com a Airbus não fosse cumprido. O valor é sensivelmente o mesmo, pergunto ao Dr. António Pires de Lima, se existe alguma relação entre esses valores. Até porque o valor é praticamente o mesmo. A devolução que o Estado, gostaram que a TAP teria de fazer à Airbus, caso o valor da compra dos aviões não fosse realizado, em relação a este valor total de capitalização, de 217,5 milhões de euros. Porque, ao longo do tempo, fomos falando dos 337,5. O Estado retirou os 120 milhões porque é um empréstimo obrigacionista, que tem taxas de juros, até teria a calcular de outra forma, mesmo que fosse colocado, porque naturalmente existe a questão dos juros. E essa é uma pergunta para nós importante, se este valor está ou não relacionado com os fundos Airbus, até porque o valor é o mesmo. Em relação a outras matérias, o Sr. Doutor falou-nos aqui, novamente, da carta de 4 de novembro do Engenheiro Fernando Pinto, carta que deixou no acervo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não conhecíamos, e contradiz em parte um conjunto de questões que aqui já foram colocadas. Em primeiro lugar, fala de participadas, mas em momento algum fala necessariamente da VM Brasil. Mas, naturalmente, falando das participadas, pode falar da VM Brasil. Mas, sendo uma informação que não está classificada, porque se tivesse classificado, o Sr. Doutor não a poderia ter, posso ler ipsis verbas do que aqui está, em que o Dr. Fernando Pinto fala que a TAP tem vindo a sofrer, nos últimos dois anos, fruto de diversos motivos das quais destacam os anúncios de privatização que deram origem à impossibilidade de um acesso ao mercado bancário e conflitos laborais que afetaram a empresa, os fundos retidos em mercados relevantes, Venezuela e Angola, e iniciados financiamento de participantes. Os problemas de tesouraria estavam em problemas políticos com a não venda da TAP, em primeiro lugar, segundo a carta do Engenheiro Fernando Pinto. Não sou eu que estou citado. As sérias dificuldades de tesouraria que a TAP tem vindo a sofrer nos últimos dois anos, fruto de diversos motivos das quais destacam os anúncios de privatização que deram origem à impossibilidade de acesso normal ao mercado bancário e conflitos laborais que afetaram a pressão da empresa, estão colocados como o primeiro motivo na carta do Engenheiro Fernando Pinto, que foi aqui colocada no acervo da Comissão. Por isso, questionava ao Dr. Tónio Pires Lima se este questão da privatização, que demorou dois anos entre 2012 e 2014, e os problemas políticos destes anúncios, também não tiveram contextos claros. Visto que a carta foi referida várias vezes contendo com base a VM Brasil, em mente nenhum só da VM Brasil, o primeiro motivo claramente é este, também sobre a VM Brasil, há outra pergunta que gostaria de deixar ao Sr. Dr. Pires Lima. Sendo um problema a VM Brasil, na sua opinião, porque é que ao longo da gestão privada nunca se tentou, nunca o David Newman e a gestão de David Newman tentou resolver o problema de Fernando da questão da VM Brasil, e da empresa de manutenção aérea do Brasil. Isso não aconteceu ao longo deste período. Também, e terminava com esta questão, há pouco falei de que o acordo de venda direto e as contrapartidas falavam na polegação dos contratos entre 2018 e 2020 dos A350, que depois o Sr. Dr. disse que não conhecia, mas não deixa de ser curioso, que em junho de 2015 essa informação foi enviada para os investidores e para os compradores, segundo a informação que temos na Comissão Parlamentar de Inquérito, e gostava também de gostar ao Sr. Dr. Porquê desse motivo? Porque visto, parece estranho, estar a prorrogar algo, que segundo as informações que temos, quer da sua parte, quer do Dr. Sérgio Monteira, TAP não tinha capacidade para cumprir, porquê porrogar os prazos de entrega para 2018 e 2020, e também sobre a questão do... apenas para título de curiosidade, sobre a entrega dos aviões, ainda cerca de 14 não foram entregues até à data. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Peslima. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Eu suponho que o alargamento dos prazos que está a referir relativamente aos Atos 350 tem precisamente a ver com as dificuldades que, na altura, antes da privatização, TAP ainda conhecia para fazer face aos compromissos. Portanto, isso pode justificar que os prazos tenham... se tenha pedido a extensão dos prazos. Depois, relativamente ao tema da capitalização, eu referi na minha intervenção inicial os 217 milhões de euros. de facto, para financiar uma empresa há vários mecanismos e normalmente há instrumentos de capital e instrumentos de dívida. Também há uns que são híbridos dívida-capital e que tanto são qualificados de um lado como no outro. Eu tive o cuidado de considerar puramente capital na minha intervenção inicial em todas as referências que fiz à capitalização da Atlantic Gateway os 217 milhões de euros porque o outro instrumento ou é dívida ou é um híbrido e, portanto, do meu ponto de vista paga juros portanto, do meu ponto de vista não é aquilo que eu consideraria um instrumento de capital típico. E sim, acho que o Sr. Deputado talvez tenha alguma razão em registrar esta coincidência que não deve ser coincidência com certeza que se a Airbus tinha um ganho previsto na encomenda de 53 aviões se esses 53 aviões começassem a ser cancelados instituiu um pagamento aliás, uma inimização que aliás é típico nas encomendas de aviões no setor aeronáutico que lhe permitisse recuperar o valor que tinha perdido e atribuído ao Sr. Nilman acho que aquilo que está acho que está a pensar bem não tenho nenhum comentário a fazer quando há aqui uma coisa que talvez valesse a pena pensar-se em perspetiva que é o seguinte nós estamos sempre a dizer a TAP perdia a TAP perdia a TAP perdia mas na perspetiva do Sr. Nilman e do Governo PSD e CDS se o processo de privatização tivesse tido continuidade a TAP em 2017 seria propriedade a 100% da Atlantic Gateway portanto eu não estou a ver qual seria o interesse do privado que era dona 100% da empresa falhar numa encomenda de um avião tendo com isso que devolver 217 milhões de euros ao fornecedor realmente isto muda tudo primeiro com a recompra e eu não estou a criticar a recompra é uma enfim é uma enfim posso posso criticar alguns aspectos que aqui apresentei comparativos com a privatização mas não estou a criticar a opção política ideológica de o Governo primeiro recomprar-se 50% e depois por uma via negocial até ter nacionalizado a empresa mas de facto quando este acordo de privatização foi negociado aquilo que era suposto acontecer não era isto nem sequer se tinha previsto nem podia prever o efeito da pandemia que criou aqui um fator completamente extraordinário aquilo que se previa é que o grupo privado ficasse com 100% da companhia e portanto nesse sentido qualquer penalização introduzida à companhia era uma penalização também do grupo que era dono a 100% o acionista único da companhia mas não tenho não tenho dados para discordar acho que a sua a sua a sua decorrência da relação destes dois valores parece-me fazer sentido relativamente à carta que o engenheiro Fernando Pinto enviou já não a mim mas à par pública no dia 4 de novembro os problemas da da TAP eram conhecidos e em termos de dificuldade de financiamento e dificuldade de acesso aos mercados e dificuldade de cumprir com os fornecedores eram anteriores a 2012 e 2013 o que esta carta faz de uma forma muito habilidosa é pôr pressão no governo que estava isto é vocês criaram o problema nos últimos dois anos e agora resolvam-no mas como toda a gente sabe e portanto apresentar aqui uns dados eu não lhe estou a dizer que obviamente não tenha havido problemas naqueles dois anos desde logo quando anunciámos a privatização tivemos logo de fazer face a algumas greves uma greve dos sindicatos dos pilotos um mês antes da privatização que foi uma desgraça para o sindicato dos pilotos até se metiu o presidente dos sindicatos dos pilotos foi uma greve que teve 20% de adesão mas independentemente disso provocou um dano de algumas dezenas de milhões de euros na empresa mas Sr. Deputado eu creio que não é muito realista e até se me permite eu acho que o Sr. Deputado é uma pessoa muito inteligente a gente comprar todos os argumentos de quem está a querer pôr pressão no governo para tentar resolver um problema de curto prazo o engenheiro Fernando Pinto foi presidente da TAP durante 18 anos foi responsável pelo menos empresarial não sei se houve outros responsáveis a nível político mas pelo menos empresarial foi o principal responsável pela aquisição da VEM nunca nunca a conseguiu explicar muito bem numa altura em que a TAP precisa de acordo com as expressões dele desesperadamente dinheiro e tenta pressionar o governo para obter esse dinheiro seria se calhar esperar demasiada frontalidade do engenheiro Fernando Pinto se ele dissesse que o principal problema da dificuldade de tesouraria da TAP era precisamente o investimento que ele tinha sido o principal responsável portanto apresenta aqui um emaranhado de razões um conjunto de razões quando nós vemos as contas da TAP e a evolução das contas da TAP percebemos infelizmente foi uma coisa que não correu mal eu não quero culpar ninguém não correu bem mas percebemos que realmente a larguíssima maioria dos capitais próprios negativos que a TAP tinha e dos prejuízos que foi acumulando tem a ver com a operação do Brasil e a TAP entrou em falência técnica a partir de 2008 por causa do investimento no Brasil essa é a realidade Muito obrigado Sr. Dr. António Pires Lima Sr. Deputado fim da Sr. Deputado Sr. Dr. apenas Sr. Presidente Sr. Dr. apenas faltou uma pequena resposta porque é que acha que David Millman ao longo do tempo que a questão teve privada não tirou a VEM a Mantenção Brasil da TAP Esteve esteve o Estado e esteve quer dizer o David Millman como sabe só foi acionista maioritário primeiro não era acionista maioritário sozinho ele era um dos acionistas da Atlantic Gateway que deixou de ser maioritária logo em 2017 portanto realmente o Sr. só pôde gozar da condição de acionista maioritário durante um ano e meio depois o Estado estava a 50% e uma decisão dessas tinha que ser tomada em Conselho de Administração aquilo que me dizem isto agora estou a pegar também naquilo que eu vi nestas comissões do Dr. Lacerda Machado aquilo que eu percebi é que do ponto de vista político era muito difícil a uma empresa participada pelo Estado português fechar a operação no Brasil tinha riscos tinha contingências e era um ato para um país com o qual procuramos manter as melhores relações um ato considerado muito pouco simpático para dizer o mínimo a manutenção do Brasil dá emprego a milhares de brasileiros portanto admito que não fosse uma decisão política muito fácil e que significasse no curto prazo custos importantes económicos dizem que custou 200 milhões de euros em queixo fecho já depois de 2020 e portanto não sei porque é que não se fechou eu não estava lá mas posso admitir que entre o Estado e os acionistas privados não fosse uma decisão muito fácil também ouvi o doutor Lacerda Machado dizer ter um desabafo depois de ter considerado que a VEM era o melhor negócio que a TAP tinha feito em 50 anos também o ouvi dizer que ainda bem que foi a Comissão Europeia que foi Bruxelas que nos obrigou que nos obrigou a fechar a operação do Brasil portanto qualquer coisa assim do género portanto realmente não devia ser uma decisão muito fácil do ponto de vista político isso talvez explique a dificuldade de um negócio que foi sistematicamente sempre negativo a dificuldade de tomar uma decisão até praticamente a reestruturação nos obrigar a isso muito obrigado